E olha, um homem foi assaltado por três travestis quando ia para o trabalho hoje de madrugada em Rio Preto. Ele conta que seguia ali de carro pela avenida Cenobelino de Barros Serra quando foi abordado pelos três suspeitos que pediram o celular da vítima. O que aconteceu depois? Os três entraram aí no carro, que é esse que nós estamos vendo, e um deles no banco de trás ficou segurando um frasco de desodorante e um isqueiro. Ele estava fazendo ali um lança-chamas na cabeça da vítima. Aos policiais, o homem que trabalha como motorista contou ainda que foi levado para um posto de combustíveis onde foi obrigado a sacar dinheiro. Como o cartão da vítima estava bloqueado, eles não conseguiram levar nada. Na fuga, um dos suspeitos jogou aí uma pedra que acertou o vidro traseiro do veículo. A polícia foi chamada e os três foram detidos aí em cima de uma árvore. Tentaram se esconder em cima de uma árvore. É muita cara de pau, né? O trio está detido em flagrante, na central de flagrantes, melhor dizendo, de Rio Preto. E o crime vai ser investigado.